Dá pra fazer qualquer coisa que os personagens ficam muito da hora. É fácil, faz uma bolinha, cruza nas metades e já encontra onde colocar o olho. E se eu quiser desenhar ele olhando pro lado, eu curvo a linha central pro mesmo lado. Aí o olho fica mais pro cantinho. E pro outro lado é a mesma coisa. E se eu quiser desenhar ele olhando pro lado e pra baixo, eu curvo a linha pro lado e a outra linha pra baixo. Se eu quiser fazer pra cima, a mesma coisa também. A boca e a sobrancelha dão as expressões. Essa sobrancelha, por exemplo, é brava. E se você acha que vai conseguir, já clica no coraçãozinho. Eu tenho certeza que vai. E pra desenhar o corpinho é facinho. É só desenhar um triângulo embaixo da cabeça. O triângulo é bem pequenininho, menor do que a cabeça. Aí bem da pontinha do triângulo puxa o pezinho. E lá em cima do triângulo embaixo da cabeça puxa os bracinhos. Ele tá bravo com o próprio pé. Esse tá no celular. Um caçador, um pequeno ninja. Se você quiser, você pode colocar a cara de qualquer emoji nele também. E é claro, contar um monte de história emocionante.